Para comemorar a inscrição do Conjunto Moderno da Pampulha na Lista de Patrimônio Cultural da Humanidade, a Fundação Municipal da Cultura inaugurou o Monumento Eterna Modernidade. Um tributo a Juscelino Kubitschek e aos três principais artistas responsáveis pelo projeto do lugar. Sentado no banco, o artista plástico Cândido Portinari se mostra atento à conversa do arquiteto Oscar Niemeyer, do paisagista Burler Marx e do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Registro da década de 40, quando artistas e prefeito definiam o que seria o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Momento que quase oito décadas depois foi eternizado, no novo Mirante Bandeirantes, revitalizado como mais um espaço de contemplação da Orla da Lagoa da Pampulha, patrimônio cultural da humanidade. Conta-se que nós estamos de frente à casa do Juscelino Kubitschek, ele chegava aqui de fato e na revisão de obra mostrava as obras. Nós temos fotos, algumas fotos com várias outras pessoas para além dos artistas. Entre criação, modelagem e fundição, cinco meses de trabalho, até que as peças em tamanho natural e banhadas em bronze ficassem prontas. Obras da escultora Vânia Braga. O que eu quero passar para as pessoas que estão aqui visitando é se integrar com a obra de arte, é sentar do lado, conversar com ele, com o Portinari, se sentir dentro da obra. O local, que é um dos cinco mirantes da Orla da Lagoa, é o primeiro a ser revitalizado. Recebeu o nome de Monumento Eterna à Modernidade, neste que foi um antigo ancoradouro de barcos na década de 40. Nós ficamos muito satisfeitos de ter podido participar com a Prefeitura, de colaborar com a Fundação de Cultura, patrocinando esse espaço. Numa época, num momento tão complicado que nós estamos vivendo, eu acho que aqui é literalmente um peixe fora d'água, né? É uma situação completamente inusitada, a cidade ganha. Na solenidade de inauguração, o discurso breve do secretário municipal de Cultura, que agradeceu o apoio e a presença de convidados, alguns reconhecidos, como a artista plástica Yara Tupinambá, que fez questão de destacar a importância do novo espaço e da obra, que integra o conjunto arquitetônico da Pampulha. Isso valoriza a cidade, valoriza a Pampulha, que no momento tem o grande título de patrimônio. Mas, mais do que isso, eu acho, é também a criação de um novo ponto turístico, porque ficou muito gostosa essa praça, muito acolhedora, e aqui você vai ter, certamente, muita gente olhando para o iate, muita gente depois indo visitar a casa do Juscelino, e saindo do Juscelino, vindo visitar aqui. Participantes do evento de inauguração também enalteceram o Monumento Eterna Modernidade, destacando a importância do novo espaço para a cidade, sobretudo, as gerações futuras. A escultura tem um valor especial, principalmente quando ela vem para fora do museu, para fora desses espaços fechados. Ela se torna arte do povo, é de todo mundo. Aí nós temos, neste monumento, o grande paisaísta do Brasil, o grande arquiteto do Brasil, o grande pintor do Brasil, e o grande estadista do Brasil. Eu acho que isso, mais do que nunca, marca toda uma história, e é uma história que fica, em definitivo, para o futuro, sobretudo para essas jovens gerações. Obrigada. 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 Obrigada.